Esse é meu bem Uma artista plástica, premiadíssima, mundialmente conhecida Ela expõe no nosso Rio de Janeiro, nosso Brasilzão, mas também no exterior Senhoras e senhores, Ana Bela Geiger Esse é meu bem Bom, conversar com Ana Bela Geiger, encontrá-la numa dessas noites chuvosas no Rio de Janeiro É um prazer, essa artista plástica que eu já entrevistei para outros programas antes Fui até nas suas exposições, são sempre de um gabarito impressionante Ana Bela Geiger, você está expondo no momento? Eu estou, por acaso, mas estou Eu estou em exposições, primeiro na Escola de Artes Visuais Fizeram um homenageamento, é uma mega exposição Lugares unusual, no Solar dos Abacaxis Que é o lugar mais incrível ali no Corme Velho Com uma mega exposição E estou indo para a Polônia Para uma exposição no museu lá Eu não sei como é que é em polonês, mas é em Varsóvia É uma mega exposição, 60 e tantos trabalhos Convidada por um curador Que é o diretor do museu lá E eu já estive, o ano passado, também expondo na Polônia, em Cracóvia Eles nem sabiam que eu era de origem polonesa Eu tenho o nome Geiger É muito engraçado essas coisas Engraçado não, é meio triste E isso, estou indo dar aulas essa semana Lá na Bélgica, que eu dou Eu dou umas aulas no Instituto Se chama H.I.S. Carror Instituto Em Ghent, todo ano eles me convidam para dar Aulas para uma É um instituto de arte Como uma universidade Todo ano eu vou lá Mais ou menos sempre em novembro Para dar aulas Eu já vou há nove anos seguidos Essa pintura muito moderna Essa pintura muito A gente olha, por exemplo Eu leigo, eu não entendo É uma coisa muito atual Às vezes a gente não entende Você vai numa Bienal Amor de mãe Aí não tem nada de amor de mãe Como é que você vê isso? Eu como leigo, eu não sei responder E você? Não, mas está muito abstrato É muito abstrato Não, mas a ideia que você falou Pode ser amor de mãe Amor de gato Eu não sei A arte não é A gente não pode É uma vida definitiva, né? Ou é? Você não pode ironizar Do que a gente não está Eu não estou vendo O que é Não é porque é nome conhecido ou não A gente tem que Nessa que eu vi Eu vi um pão embrulhado Em papel de pão E assim uns rabiscos na parede E era amor de mãe Era o nome Aí eu fiquei assim Deve ser o pão Que a pessoa O alimento, né? Foi que eu imaginei, né? Ah, não vou interpretar Eu lembrei Nem viu, né? Eu nem vi Nem Está interpretando demais Está dando até qualidade demais É bom Eu acho até que não deve ser bom mesmo Porque Você está até Eu sou da arquitetura há três anos Ficou lá para trás Mas era outra fase Outro desenho Eu era bom desenhista Mas é outra história Mas o seu trabalho Então é inegável Sempre inegável Eu quando vi você Antes que ela vá embora Pode estar chovendo Imagina Mas te conheço há três anos Ótimo Anabela Você é uma mestra Mestra no desenho Nas cores Na pintura Principalmente E na vida Você desenha coisa Que a gente entende Isso é importante A tua pintura A gente entende Eu acho importantíssimo Obrigado, viu Anabela Gaiga Obrigada Espero poder te encontrar Várias dias Sempre E você é gente carioca Gente carioca Com certeza Marcou É isso aí Anabela Gaiga Uma mestra Nos pincéis Uma mestra na qualidade Uma mestra É uma artista plástica Completa Ela é gente carioca Esse é meu bem